Você ama futebol? Fala galera, quer comprar ou vender as suas coins? Gusta Coins Brasil! Atendimento via WhatsApp, segue o Insta do Gusta, que sempre tem promoções por lá, no primeiro link da descrição. Fala galera, eu sou o Cacassi e eu... O que é isso Cacassi? Sei lá mano, travou tudo aqui rapaziada. Seja bem-vindo ao canal, deixa seu like, já sabe, todo vídeo do YouTube é isso, bota o dedo no like aí amigão. Então, no vídeo de hoje senhores, icons para se divertir e ao mesmo tempo te entregar um pouquinho de performance. Óbvio que não vamos colocar aqui os caras de 3 milhas, são aqueles caras que estão barato ali, que dá pra tu comprar, se divertir e ao mesmo tempo vencer. Lembrando que se você quiser comprar cards de videogame, Xbox ou Playstation, jogos e console, seu novo game, está aí o link na descrição. Uma das coisas mais divertidas dentro do jogo, sempre tô pregando isso aí já faz uns dois anos hein, você é pro player? Não né? Você é pago para jogar o jogo e vencer? Não. Prioridade é o que? É se divertir, não é? Pra que que você vai ficar jogando com o Neymar e Mbappé o resto do jogo? Bota o Sidorfão da massa aí, bota o Halseira. Por que não botar o Deco irmão? Te digo mais, quando você vence uma partida com jogadores que não são tão meta, o sabor da vitória é melhor. Vamos lá rapaziada. Como goleiro nós temos o Yashin, tá custando aí 218k, belíssimo jogador, precisa de um goleiro icon, é um dos melhores. O Wander Sa custa um pouquinho mais caro aí por ser um pouquinho mais meta, mas o Yashin, show de bola né? Tem a boininha, tá lá no gol, muito bom jogador. Aiei rapaziada, deu uma melhorada aí nos zagueiros. A maioria dos zagueiros estão correndo muito bem. O Vidic tá vindo com 284k, é muito bom jogador, característico pra caramba, alto e tá veloz. Tem aceleração 83, velocidade final 84. De sombra, 93 e 94 respectivamente. Temos o Cannavaro, por exemplo, sempre foi um bom jogador. Na verdade, o Cannavaro perde espaço, porque o Cannavaro não ganhou pace e os outros zagueiros ganharam né? Então, o Cannavaro perdeu um pouquinho de espaço aí. Apesar que o Cannavaro não teve um acréscimo de preço, sempre teve mais ou menos isso daí. Mas o Cannavaro também é um jogador bem icônico. Outro zagueiro também bem interessante é o Blank. O Blank já é um pouquinho mais antigo em relação ao Vidic e o Cannavaro. Parou um pouquinho antes de jogar, parou ali em meados dos anos 2000. Então temos o Blank aqui também, que tá num preço excelente. 276 e temos o Koeman, além de ser zagueiro, o cara tem 91 de finalização. Jogou pelo Barcelona aí, pra quem não conhece o Koeman. Recentemente tava dirigindo o Barcelona, jogou na época do Romário ali. Já tava velhinho quando o Romário começou ali, mais ou menos. Koeman também tem história aí na seleção holandesa. Muito bom jogador, 270k. Também faz a posição de volante, se você precisar. Nas laterais, rapaziada, o Ashley Cole é um dos laterais mais barato aí. Icons, tirando aí o Zanetti. Que a galera não curte muito o Zanetti, porque o Zanetti não pula. Não sei porque a EA colocou o Zanetti pra pular 29, absurdo. Mas o Ashley Cole, eu joguei com ele. Muito bom jogador. Joga tranquilo ali na lateral, não vai te prejudicar em nada. Muito bom jogador. Do outro lado você tem o Zambrota. O Zambrota é uma baita carta, bem competitiva. Tá custando aí 487k. E quando a gente fala competitiva, por isso que o cara tá ali custando esse preço. De todos os Icons que a gente já mostrou, na sua posição, ele é o mais caro aí. Custando 487k. Ambidestro, joga nas duas laterais. Temos também aqui o Brazuca, o Capita. O Capita tá com 795k. E aí o Capita traz um sentimento um pouquinho mais retrô. Porque o Capita ali, Copa de 70, se eu não me engano. Então, você imagina, eu sou de 86, aí o cara teria que ter nascido aí pelo menos nos anos 60, 70. Pra ter visto um pouco do Capita. Alguns jogadores, historicamente, estão aí. Só que são bem mais antigos. Deixa eu ver um outro cara da época do Capita aqui. Não temos. Yashin é um pouquinho mais antigo também que o Capita. Yashin é das primeiras copas do mundo aí. Depois a gente tem o Capita. E depois, todo mundo mais ou menos da mesma época. O Dawglish também é um pouquinho depois do Capita. Mas aí a gente tem três gerações aqui, né? A geração de Yashin. Geração do Capita. A geração do Dawglish. Depois, talvez, Van Basten, Blank. E aí, um pouquinho mais nova. Nós temos no meio campo como volante. Somente o Petit aqui. Os outros volantes têm realmente um preço bem a mais que o Petit. A gente tem o Gattuso também, que poderia estar aqui nessa lista, tranquilamente. O Gattuso que veio com pace. Então, o Gattuso poderia estar aqui tranquilamente. O Petit, que é um jogador bem característico. Alto, forte, cabelo loiro, longo. Dá hora de jogar com ele. Ele é muito característico. Canhoto. Belíssimo jogador o Petit. Aí, nós temos no meio, junto com o Petit, vários jogadores como Pirlo, Xavi. O próprio Sidorff. As cartas do Sidorff. Dá um pouco de dó dentro do game. Porque o Sidorff foi um excelente jogador. Só que jogadores como o Sidorff, Modric, o Xavi também. Mas é que o Xavi é ágil. Então, por ele ser ágil, a galera acaba botando ele ali. O Sidorff não é tão ágil. É um jogador mais de força física. Mas, se tocasse a bola para o Sidorff, ninguém tomava dele também. Realmente, tem uma lacuna aí. A EA não consegue deixar jogadores como Sidorff, Deco, Modric, Cross. Jogadores como, por exemplo, Kovacic, entre outros. Que tem essa característica de dominar a bola, girar, passar. Esses jogadores, quando não vêm com agilidade e defesa, eles são inúteis no jogo. Então, basicamente, o Sidorff, por isso que ele custa 182. Bem característico também. Apesar da carta dele estar careca, a carta dele aí, essa Moments, tem uns dreadzinhos assim. Muito louco de se jogar também. Da hora. O Raul, que pra mim é uma cartaça. Muito competitivo o Raul. O Raul é um dos melhores jogadores 4x4 do jogo. Eu sempre falo isso. Muito top na frente. Liso. Faz gol. Passe absurdo. Excelente jogador pra você fazer uma dupla de ataque. Inclusive, sempre nos começos do FIFA. Eu costumo usar as Babies e Mid dele. Que não tem tanto pace assim. E tá super barato. Ajuda a formar elencos e se divertir ao mesmo tempo. Temos o Figo. Não é uma carta assim tão meta. A galera não usa muito. Mas, quando vem a Moments dele, a galera costuma usar. Porque aí já começa a entrar mais ou menos no meta. É uma carta 4x4. Enfim, eu acho que o Figo poderia ter 5 de drible. Se ele tivesse 5 de drible, eu acho que ele seria bem útil. Eu falo como Moments, assim. O Figo era um jogador que enfrentava muito bem o 1 contra 1. Se você olhar nos vídeos do YouTube. O Dinola e o Figo. Vocês vão ver que tem semelhança em carregar a bola e driblar. E o Figo não tem o 5 de drible. Já foi o melhor jogador do mundo. E o Dinola não chegou nem perto do que o Figo jogou. E a carta do Dinola é 5x5. Uma barbárie dentro do jogo. Por isso que o Sidorff não joga, entende? No banco de reserva, alguns jogadores que a gente não citou. O Van Basten não é uma carta competitiva, né, meu? Tem 3 de skill move e 4 de weak foot. Mas realmente, assim, é uma carta bem presente dentro do campo. Ele é alto, forte, muito técnico. Muito bom jogador mesmo também, o Van Basten. O Dalglish, que é um jogador com 5 de pé ruim, ágil na frente. Bom jogador. O Del Piero realmente é sempre uma decepção dentro do jogo. Seria um Dalglish, mas não tem velocidade pra entregar o que ele entrega. Se ele tivesse velocidade, com certeza, ele seria uma carta bem útil dentro do game. Muito craque. O Del Piero também foi. Essa carta do Schweinstein, eu amei dentro do jogo. Por isso que tá custando 500k. Realmente, ele é muito bom. Além de jogar de ponta direita, inicialmente, você pode trazer ele pelo meio ali, jogar de segundo volante. Cracaço de bola, alta a alta. Tem passe, faz gol, tem mobilidade. A carta do Schweinsteiger é sensacional. Fora que também ele é bem característico, assim, sua chuteira é bem diferente. O Rooney, uma galera um pouco mais nova aí, assim como eu, dos anos 80. Viu bastante do Rooney. E, cara, eu amo as cartas do Rooney. Eu acho que a carta do Rooney realmente caracteriza o que ele é perante os demais jogadores dentro do jogo. Realmente, é o Rooney ali. Você consegue jogar, meter gol. Muito bom jogador também. O Coxa, muito bom jogador. Dá pra driblar. Joga pelas pontas. Nós temos aí o Nedved, que é o mesmo caso aí do Rooney. Jogaram mais ou menos na mesma época. E o Nedved aí, juntamente com o Del Piero, fizeram chover na Juventus. Muito craque também o Nedved. O Nedved não corre tanto, mas tem mobilidade. Tem um passe excepcional. O Hernandes teve um acréscimo de perna ruim. É um jogador rápido, bom cabeceador. Tem números muito bons, assim, de finalização. Dá pra fazer uma dupla de ataque, por exemplo, Raul e Hernandes, tranquilamente. E a gente vai finalizar aqui com esse homem chamado Rivaldo. Que o Rivaldo, pra mim... Que carta excepcional do Rivaldo. Tem um acréscimo de Wakefoot. Essa carta do Rivaldo engana muita gente, viu? O que eu bloquei com o Rivaldo, rapaziada? Você não tá escrito, velho. Ele joga demais. É uma carta que você olha e corresponde mais dentro de campo. Manja? É absurdo que o Rivaldo joga. Ganha bolas inacreditáveis. Corre demais. Tem 89 de pace ali. Tu bota caçador nesse homem. Ele joga demais, velho. Ele corre muito. Sério, tu bota na frente e ninguém pega. O passe de canhota, absurdo. Finalização de canhota, absurda. É o jogador que eu mais fiz gol de longe dentro do jogo. De fora da área, batendo cruzado, igual ele jogava mesmo. É bem característico que ele era na vida real aqui. Só que, infelizmente, pra meta do jogo, ele não vai funcionar. Mas é excelente a carta do Rivaldo. Pra nós brasileiros, obrigação jogar com o Rivaldo. Espero que você tenha entendido o intuito desse vídeo. Que é a diversão. Da gente jogar o jogo e se divertir. Muitas pessoas jogam o FIFA. Ficam nervosas, batem na mesa. Meu, fica puto. Tenta se divertir com o jogo, velho. Você não tem obrigação de vencer. Você não tem contrato pra vencer. E se divertir é você aproveitar o Ultimate Team. O que é o Ultimate Team? São várias cartas todo dia e você mudando o seu elenco toda hora. Você é obrigado a jogar com um time competitivo sempre, todo dia? Vamos se divertir. Um beijão. Tamo junto e fui. Fala galera, eu juntamente com o Vitão trabalhamos duro todos os dias pra criar conteúdo pra vocês. Passando horas editando e criando. Ajude-nos deixando seu like e se inscrevendo no canal. Contamos com vocês. Antônio não deixando seu like. Até a próxima. Legenda por Sônia Ruberti